Então, nesta ação penal 502-21-79-78, depoimento do Sr. Delcídio do Amaral Gomes. Sr. Delcídio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe foram feitas, certo? Sem dúvida. Além disso, o Sr. Delcídio é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com a Procuradoria Geral da República, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Perfeitamente. O senhor pretende manter esse acordo? Absolutamente. Sr. Delcídio, então, tanto pelo fato do senhor estar como testemunha, como também pelos compromissos que o senhor assumiu, eu vou adverti-lo na forma da lei, que se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder a um processo criminal, o senhor corre o risco de perder o seu acordo, certo? Perfeitamente. Lembrar também ao senhor que apenas o que interessa aqui é a verdade dos fatos da justiça. Nada para exagerar, nada para excluir, certo? Concordo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal para as perguntas. Boa tarde, Sr. Delcídio. Muito boa tarde. O senhor conhece o Sr. Ginho Angelo? Conheço. Foi senador comigo. Você sabe dizer se ele participou no Senado e depois numa CPI mista para investigar fatos envolvendo a Petrobras? Essa CPI é uma CPI que aconteceu no Congresso Nacional e ele era vice-presidente à época dessa CPI. Ok. Sr. Delcídio, qual é o papel de um vice-presidente de comissão parlamentar de inquérito? Eu já presidi algumas CPIs, aliás, algumas não, uma CPI, a CPI dos Correios. O vice-presidente, ele normalmente substitui o presidente. Ele não é uma figura decorativa, mas ele tem pouco protagonismo e depende muito do que o presidente delega a ele executar durante os trabalhos. Ok. Como é que é feita a análise de requerimentos de convocação em uma CPI? Qual é o papel do presidente e do vice-presidente? Na verdade, é o seguinte. O presidente e o vice, eles conduzem o trabalho em tese. Mas, normalmente, os requerimentos que são apresentados, o relator é que tem a responsabilidade de escolher os requerimentos e o presidente coloca em votação. Agora, é natural que em toda a CPI o relator converse com o presidente e com o vice-presidente para pautar os requerimentos que vão ser votados e, consequentemente, a agenda. Ok. Então, depende de pauta, por força do presidente e do vice-presidente? Sem dúvida, porque quem elabora a pauta é, normalmente, o presidente. Mas, com o feedback e com as orientações do relator também. Portanto, há uma ação, tanto do presidente quanto do vice. Ok. Sr. Delcídio, qual é o papel de um líder de bloco parlamentar na comissão de inquérito? Um líder de bloco parlamentar, normalmente, ele, dentro das orientações que esse bloco parlamentar representa, ele pode ser governista, ele pode ser oposicionista, ele orienta os seus comandados para votarem dentro de uma política estabelecida e dentro de diretrizes estabelecidas por esse bloco parlamentar. Pode ser de oposição e pode ser também de base do governo. Ok. O senhor tem ciência da existência do bloco parlamentar União e Força? Claro. Quem era o líder desse bloco parlamentar? Era o senador Gingagelo. E quais partidos compunham esse bloco parlamentar? Era PTB, PR e PSC, se não me engano. Mas, pelo menos, esses três partidos, com certeza. Ok. O senhor tem conhecimento acerca da preocupação de alguns empreiteiros em serem convocados para depor nas comissões de inquérito da Petrobras? Tenho conhecimento. Como que o senhor obteve esse conhecimento? Eu tive, através do Júlio Camargo, o Júlio é uma pessoa, é meu amigo, de muitos anos, muito antes de eu ser político, família também. E, em algumas ocasiões, ele externou essa preocupação. Quer dizer, que haveria um movimento na CPI no sentido de se negociar requerimentos ou convocações. Então, eu tomei conhecimento dessa forma. O Júlio Camargo me relatou isso e o próprio Ricardo Pessoa também me falou sobre isso, que estaria havendo um movimento no sentido de se poupar algumas convocações, mesmo com os requerimentos pautados. Ok. Como é que era esse movimento? Relatou isso para o senhor e como que ele disse que era esse movimento? Na verdade, o que a gente sentiu é que eles estavam muito indignados com isso, porque, aparentemente, foi uma CPI na época de eleição. Aliás, determinadas CPIs, elas normalmente aparecem em época de eleição. Eu quero aqui esclarecer que isso não é um fato isolado. Existem antecedentes também onde houve algum tipo de negociação em CPIs. Isso não é uma coisa específica desse caso. Mas, na verdade, o que se negociava eram doações, trocando doações para o processo político, para as eleições, em se convocando ou não, para depor na CPI determinadas pessoas, no caso, empresários. Em algum momento, o senhor Júlio Camargo e o Ricardo Pessoa disseram a você que havia pedido por parte do GIN Argelo? Disseram. Disseram para mim. Disseram para mim que havia o pedido não só do GIN, mas de outras pessoas também, aparentemente, o Marco Maia, o próprio Vital do Rego, e que pediam apoio, suporte para as eleições, em troca deles não serem convocados. E esse assunto foi tratado com você, Júlio Camargo e Ricardo Pessoa, por quantas oportunidades? Não, em algumas oportunidades. Porque eu, vez em quando, conversava, não só com eles, mas eu sempre fui uma pessoa, um parlamentar, que conversou, principalmente, com o meio empresarial. Eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, independentemente da liderança do governo. Então, eu conversava sistematicamente com empresários. E, em algumas situações, eles demonstraram muita preocupação com relação a isso, porque eles não aceitavam esse tipo de coisa. Agora, lamentavelmente, depois eu vim a saber que, efetivamente, muitas coisas ocorreram e dentro da linha que eles não queriam seguir. Eles também tinham algum tipo de preocupação em ser expostos na CPI? Todo empresário tem preocupação. A CPI, por mais que ela não dê em nada, eu posso falar isso porque eu fui presidente de CPI. Isso para as empresas, independentemente, só o fato de ser convocado, e mesmo ouvindo perguntas, assim, as mais estapafúrdias que acontecem numa CPI, ainda mais numa CPI mista, é claro que todo empresário tem preocupação. Quer dizer, essa preocupação deles, eu, pelo menos, encarei com naturalidade. Esses encontros que o senhor teve com o Júlio Camargo e o Ricardo Pessoa, você pode me apontar alguns locais em que vocês conversaram sobre esse assunto? Às vezes, em hotel, tomava café junto, eventualmente, no próprio gabinete, em visitas que eles faziam ao Congresso. Existia uma variedade de situações, ou almoços, ou jantares. No caso do Júlio, por exemplo, foi um café da manhã, isso eu me lembro bem. E esse café da manhã ocorreu aonde? Foi no hotel, lá no hotel onde eu morava, lá no Royal Tulip. Royal não, é... Golden Tulip. E os... Só um segundo, Silêncio. O Léo Pinheiro, você conhece? Eu não tenho muita proximidade com o Léo. Eu conheço, sei do papel dele, ele era o presidente executivo da OAS, mas não tenho proximidade com ele assim, apesar de conhecê-lo, mas nunca tive proximidade. Foi reportado a você sobre o papel do Léo Pinheiro, nesse contexto de evitar a convocação na CPI? Na verdade, as histórias que eu ouvia eram histórias que ele estaria preocupado e se juntou a ele o próprio Júlio Camargo e depois, acho que numa outra etapa, o Ricardo Pessoa. Essa é a história que eu ouvia, né? E percebia, claro, que ele estava preocupado com a situação e, de certa maneira, exercia algum protagonismo nessa articulação. No seu depoimento, você disse o seguinte, em recitado à Procuradoria Geral, que, em razão disso, em determinado momento, o Léo Pinheiro começou a coordenar uma espécie de força-tarefa, envolvendo diversos empresários no intuito de blindá-los em razão desse requerimento. Isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. É. Quem te passou isso foi o senhor Júlio Camargo, o Ricardo Pessoa? É, Júlio, o Ricardo, mas é importante, para explicar também para o senhor, essa conversa já rodava dentro do Congresso. Evidentemente que eu não participei dessa CPI, mas essas conversas existiam, ou seja, era uma coisa que já estava... Eu, apesar de ter recebido essas informações pelas pessoas que eu aqui relatei, isso estava sendo disseminado dentro do Senado. A gente já sabia, por outras vias, existia uma conversa, um rumor muito grande sobre isso. Sobre o Léo Pinheiro? Não sobre o Léo, sobre a operação em si, não convocar em troca, ajudar determinados parlamentares. Isso, efetivamente, nós ouvíamos intensamente. Ok. E você tem ciência se Júlio Camargo fez algum tipo de pagamento para o Jean Angelo? Eu sei que o Júlio fez pagamentos. Não sei se fez o que foi pedido, mas ele fez pagamentos, sim. Eu acho que da ordem de dois milhões de reais, aproximadamente. Ricardo Pessoa? Fez. Fez também? Foram cinco milhões de reais. E o Ricardo estava muito injuriado com tudo isso aí. O senhor sabe se o Léo Pinheiro fez algum tipo de pagamento? Não sei. O Léo, não. Léo, até porque, como eu disse ao senhor, eu não tinha muita... não conversava sistematicamente com o Léo. Sem mais perguntas. Passando aqui às defesas, a defesa do senhor Jorge Afonso Argelo e do senhor Jorge Afonso Argelo Júnior. Sem perguntas. Algumas perguntas. O senhor chegou a comentar essa conversa com mais alguém na época? Olha, eu acho que nós... Eu devo ter conversado isso dentro do Senado, talvez com alguns pares, mas sim, mas por alto e dentro dessa questão dos rumores, que eram muito fortes nessa época. E essa é engraçada. A CPI da Petrobras aconteceu isso e aconteceu uma anteriormente também, que foi, se não me engano, uma CPI de 2010. Coincidentemente, uma CPI que tratava, quer dizer, num ano de eleição. E os rumores eram muito fortes até a própria Operação Lava Jato levantou já uma série de depoimentos e configurou muito bem isso, que aconteceram procedimentos assemelhados também nessa CPI de 2010. Mas era muito disseminada, essa conversa era muito... Ali é um parlamento, parlamento, todo mundo conversa com todo mundo e as coisas vão aparecendo, mesmo que se façam alguma coisa. Mesmo que alguém tenha um comportamento de tentar contornar situações ou esconder, é impossível. Eles chegaram a detalhar se, nessa hipótese, o pedido era de doações oficiais, de doações de campanha? Não, não, não. Mas era ligada a campanha? Não, aparentemente, a justificativa que apresentava é que era para a campanha. Agora, se foi doação oficial, se foi Caixa 2, aí eu não posso, eu estou impedido de responder, porque eu não participei das tratativas. O senhor falou, lembrou que o senhor foi da CPI e dos Correios. Isso. A vontade do relator, do presidente e do vice, é a que prevalece na CPMI, ou existe também uma correlação de forças e de lideranças, de acordos políticos, que é a que faz a CPI para um lado ou para o outro? Na verdade, uma CPI é um processo político. Então, há uma interação, há uma cadeia de comando, que é o presidente, o vice-presidente e o relator, e, eventualmente, sub-relatores. Mas, uma CPI, ela normalmente leva a uma negociação de temas, na condução dos trabalhos. Então, muitas vezes, qualquer agenda e a maneira como uma CPI caminha, ela pode ser discutida não só pelo presidente, pelo vice e pelo relator, mas também com... Como todo lugar no Congresso, sempre tem três ou quatro pessoas que formam opinião. Normalmente, aqueles parlamentares que têm maior destaque, eles interferem, eles têm uma inserção forte nas decisões. Tem isso, não é só em CPI, são nas comissões permanentes e no próprio plenário. Tem formadores de opinião que sempre influenciam intensamente os trabalhos e as decisões. Uma CPI, em próximas eleições, há uma tendência de esvaziamento das sessões, por conta da campanha eleitoral, que os deputados e os próprios senadores, eles acabam... A própria reeleição acaba interferindo nessa frequência? Depende. Determinadas CPIs, não. Determinadas CPIs, como elas têm um impacto de mídia muito forte, essas CPIs trabalham no recesso parlamentar, elas trabalham de segunda a sexta-feira. Era esse caso específico? Vai muito... Ah, não. Essa era uma CPI que tinha um apelo razoável. O senhor se lembra que haviam muitas sessões? Eu não acompanhei muito de perto essa CPI. Eu tinha... Volto a repetir, essas informações paralelas, né? Não acompanhei de perto essas CPIs. Eu acompanhei um pouco mais, proximamente, a CPI de 2010, que era suplente. O senhor não sabe se houve convocações e que não houve coro? Isso é possível, isso é natural. Muitas vezes você... Aliás, quando há convocação, independentemente de coro ou não, o parlamentar vai lá, assina a folha de presença, o senhor pode ouvir um convocado com só o presidente e o relator. Ou, eventualmente, até com o presidente fazendo perguntas. Então, essa questão de coro é muito relativa. O importante é checar o seguinte, quando os requerimentos foram aprovados, se havia coro ou não. Depois que aprovou o requerimento, aí é pautar. E, desde que haja assinatura suficiente, pode realizar a sessão por duas, três, quatro horas, independentemente do número de parlamentares. Já que o senhor está ouvindo esses rumores, o senhor chegou a ouvir rumores que houve a aprovação de requerimentos? Sim, vários. Vários requerimentos. Isso a gente acompanha normalmente, porque, através da assessoria que nós temos nos gabinetes, a gente, pelo menos, conhece o teor dos requerimentos. Inclusive, de quebra de sigilo, de... Quebra de sigilo, eu não me lembro se houve ou não. Uma coisa que eu acompanhei era um requerimento de convocação. Isso a gente sabia, mais ou menos, e seguia a agenda. Até porque eu fui da Petrobras, eu fui da Casa, então, naturalmente, a minha assessoria de gabinetes... O senhor se recorda do senhor, desse mais ou menos isso? Lembro, mais ou menos, dessa maneira, mas não conheço, não lembro no detalhe, não. Acho que essa CPI, o que eu mais conheci, foi exatamente essa indignação e essa preocupação de vários empresários. O senhor se recorda se a CPI chegou ao final com o indiciamento ou não? A opinião... Eu me lembro bem, o relator era o Marco Maia, que era deputado federal. Aparentemente, o relatório foi pífio, foi um relatório muito aquém do que se esperava quando foi feita essa CPI. Mas eu nem... Como eu ouvi falar que o relatório tinha sido fraco, e nem sei se foi aprovado ou não, eu nem prestei muita atenção. O senhor não sabe do fato. Não, eu não acompanhei o relatório, mas o que me veio é que teria sido um relatório pífio e, portanto, muito aquém dos objetivos daquela CPI. E também, volto a repetir, isso também não é só nessa CPI que acontece. Eu já vi várias CPIs acontecerem com relatórios pífios, outras sem relatório, e outras, como foi o caso da CPI dos Correios, com relatório e, de uma forma extremamente difícil na votação, na aprovação, com xingamento, enfim, mas que os trabalhos foram concluídos. Isso varia muito de cada CPI e a maneira como, politicamente, isso é conduzido. Mas nenhuma pena. A defesa de Paulo Roxo, tem perguntas? Tem perguntas, senhor. A defesa de Valério Neves, tem perguntas? Sim, senhor. É só a pergunta, se conhece, doutor? Sim. Posso fazer a pergunta? O senhor conhece o senhor Valério Neves Campos? Não. Teria mais alguma, não? A defesa de José Aldeomário Pinheiro. Sem perguntas, senhores. A defesa de Roberto Zardi. Sem perguntas. Dilson Serqueira. Sem perguntas. Ricardo Pessoa. Sem perguntas, senhores. Valmir Pinheiro. Na mesma forma. Alguns conhecimentos aqui do juízo, muito rapidamente, senhor Deucídio. Esse caso envolve apenas esse objeto específico, esse pagamento de valores, segundo a acusação ao senhor Ginho Argelo. Nós sabemos que a sua colaboração vai além disso. Certo. Eu não sei se o senhor veio com uma expectativa de falar mais, mas o objeto dessa ação penal é só esse. Então, as perguntas são só para isso mesmo. O senhor tratou essas pessoas que lhe falaram que estavam sendo, não sei se eu entendi bem, que estavam sendo solicitados a eles pagamentos para não serem convocados? Exatamente isso. Essas pessoas com as quais o senhor conversou a esse respeito foram somente o senhor Júlio Camargo e o senhor Ricardo Pessoa? Eu acho que eu conversei também com o Antunes, da Ingevix. E quando o Antunes veio me perguntar, eu falei assim, olha, eu no teu lugar não faria nada. Não tem que dar dinheiro para ninguém. Mas o senhor acha ou o senhor se recorda que o senhor falou? Não, não. Ele conversou comigo sobre isso e a minha resposta foi essa. Mas foi uma conversa assim muito rápida e não foi assim num café da manhã, uma coisa mais prolongada, não. Foi uma pergunta rápida e rasteira. Nessas conversas que o senhor teve com o senhor Júlio Camargo, Ricardo Pessoa e o senhor Antunes, que o senhor mencionou agora, havia alguma testemunha dessas conversas ou era o senhor e eles... Não, não. Foi um café da manhã normal ou então no meu gabinete. Dentro da minha rotina de agendas e tal, isso pode ser comprovado, doutor Moura, até pelas minhas agendas e tal, porque eu tenho minhas agendas praticamente é um S-Built de tudo que eu faço, né? Então, isso pode ser comprovado. O senhor mencionou rapidamente em resposta ao senhor procurador que o senhor teria ficado sabendo depois que alguns deles teriam pago esses valores. Sem dúvida. Ficou sabendo por eles mesmo diretamente ou por terceiros ou por conta dessa situação? Não, depois eles... O Júlio, que eu me lembro, e o Ricardo, eles... Eu não sabia os valores. Eu descobri agora por conta dessa acusação. Mas eu soube depois que eles tinham pago. Soube por eles mesmo ou por outro meio? Não, soube por eles mesmos, agora não sabia os valores. E também não perguntei, porque acho que isso não era da minha conta perguntar. O senhor mencionou também em resposta ao senhor procurador que havia um rumor no âmbito do congresso de que estava ocorrendo aquilo. Mas o senhor pode ser mais específico em relação a isso? O senhor ouviu alguém falar isso? Alguém comentou isso para o senhor? É que, doutor Moro, lá no... Volto a repetir, essa CPI é um caso, mas existem outros casos também. Na Câmara é a mesma coisa também. Existia um zum-zum. Parece que estão... Um senador também ouvia de... Ouvia algum rumor, perguntava, queria saber e tal. E quando essas coisas começam a acontecer, o senhor não tem a dúvida nenhuma. Não é simplesmente fumaça. Tem alguma coisa concreta por trás desses rumores. Ali é difícil determinados assuntos correrem sem que outras pessoas ou terceiros venham a tomar conhecimento disso. O senhor chegou a falar com o próprio senhor Jim Argelo sobre esses fatos? Não, não conversei. Não conversei com ele sobre isso. Tá bom, são esses esclarecimentos do juiz apenas. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Delcírio Damoral Gomes. Pode interromper a gravação. Obrigado.